Barba, cabelo e bigode pra ele Isso é o Bonucci? É Opa Interessante Interessante essa escolha Daly, Ramsdaly Ó, fechadinho na máxima, toma Ramsdaly É isso aí, galera Beijo para os fãs Muitas graças aficionadas pra vocês Aquele ali é o Magnetos? Meu Deus, não tem nada a ver com ele Aquele boneco que eles botaram ali Nossa, nada a ver, mano Pequenininho, fininho Né? Richarlison Olha o gatinho Olha o gato Olha o gato, como ele tusso Ah, filha da puta Tava sem estúpido Eu não aguentei Me defendeu Tó Um clássico da armagem 3 Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Calvo, tadinho, calvo Ele é calvo e você ainda fez carrinho Ah Foi bem Aquela coisa, né? A vida... Olha quem tá aí com ele Até no ar, se não Imaginarem, ele tá aí com ele Toma 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 Carcucho, capis Me bapete